E aí galera, beleza? Hoje, espero que vocês estejam preparados para mais um treino. A gente vai fazer treino de membros superiores e eu tenho um convidado especial que vai me ajudar, que é o Alan. Então vamos lá, vamos aquecer. A gente vai fazer costas, ombro, peito, bíceps, tríceps, ok? Então vamos lá, vamos dar uma aquecida. Braço aqui na frente, abre e fecha. Vamos lá. Para cima e para baixo, trocando. Fazer um breve aquecimento. Vou passar aqui para ele agora com o cabo de vassoura, ele vai segurar aqui na largura do ombro, um pouquinho mais que a largura do ombro. Vai fazer quinze, ó. Então, estende o braço e flexiona, estende e flexiona. Vai fazer quinze desses. Vai lá, traz no peito, estende o cotovelo e traz no peito de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Mais uma, quinze. Agora eu vou pedir para ele pegar aqui, ó, um pouquinho a mais da largura do ombro. Aí vai levar até onde ele consegue. Conseguir passar tudo aqui, tranquilo, senão vai até onde consegue. E volta. E volta. Vamos lá? Vou fazer dez desse, tá bom? Vem um pouquinho mais para cá. Bora. Até onde você vai conseguir, se você vai conseguir tudo. É, é. Só que o cabelo menor, né? Quatro. Cinco. Seis. Vamos lá. O cabelo menor. Ele acaba dando uma flexionada no cotovelo na hora de voltar. Ó. Mas é normal, se você também conseguir ir tudo e dar uma flexionada na hora de voltar para conseguir, não tem problema, tá? Um. Foi dez. Foi. Foram dez. Beleza. Beleza. De novo. Aqui, ó. Mais quinze. Tá? Vamos repetir. Mais quinze dessa e mais dez da outra. Aqui? Isso. Um pouquinho mais aberto que o ombro, tá certinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Arruma aqui o abdômen. Vai. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aí, beleza? Mais dez. Mais dez. Vamos fazer aí um belo preparo antes de começar. Pode ir. Um. Dois. Três. Quatro. Arruma aqui. Cinco. Respira, tá? Fazendo esse... Esse aquecimento. Mais dois. Nove. Dez. Voltou. Aí. Um cabo de vassoura aqui legal. Aquecemos. Agora, vamos dar uma alongada aqui, ó. No peitoral. Então, pega aqui. Parede. E tenta olhar lá pra frente. Quando você conseguir. Vou alongar toda essa parte do peitoral. Fazer esse preparo pra gente treinar, tá? E aí, galera? Estão se sentindo bem? Fazendo os treinos? Como vocês estão? Deixa aí nos comentários. Pode trocar o lado. Você vê que a gente não precisa de um grande espaço pra treinar. Um espaço bem pequenininho. A gente já consegue fazer muita coisa. Sem desculpas. Aê! Rotação aqui pra trás. Os ombros. Isso. Pra frente. Aê! Beleza. Vamos começar agora dando uma sinalizada no nosso corpo, tá? No abdômen, nos aleatórios da coluna, glúteo, tudo mais. Vamos fazer dois minutinhos de prancha. Bora? Eu vou vir aqui no meu relógio certinho. E vamos lá. Pode começar. Ó, a unha escápula. Deixa bem contraído o glúteo, o abdômen. Vou demonstrar com ele aqui. Se você tiver alguma dificuldade, você pode encostar o joelho no chão. Aí vai alinhar aqui, ó. Deixa a coluna alinhada aqui com o glúteo, a cabeça também. Aê! E mantém. Você pode tirar o joelho do chão, viu? Quem tem mais dificuldade, pode fazer com o joelho encostado no chão. Estamos aí chegando no nosso primeiro minuto. Deixar bem contraído aqui. Boa! Glúteo bem contraído. Só mais um minuto. Também, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Coloca o joelho no chão de novo. Daquela mesma maneira. Se tiver fácil pra você assim, vai tirar esse braço do chão, estende lá pra frente e essa perna lá pra trás. E mantém essa posição. Aí fica um pouquinho mais difícil, tá, galera? Mas, só com 30 segundos, volta lá, tira o joelho do chão. Aqui o quadril. Muito bom. Se preparem. A gente vai fazer dois circuitinhos de quatro séries de alguns exercícios aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou demonstrar e ele vai fazer logo em seguida, tá? Depois a gente começa sem parar. Aê, dois minutos, descansa. Vou mostrar o primeiro exercício pra ele. Ó, a gente vai precisar de uma garrafa cheia de água, tá? Vamos lá. Ele vai fazer a posição de prancha. Aí ele vai puxar. Passar pra outra mão. E vai com o joelho no cotovelo contrário. Puxa aqui como se fosse uma remada. Passa pra outra mão. E vai aqui, ó, como se fosse o joelho contrário do braço que tá a garrafa, beleza? Vai fazer 15 desse. A gente vai fazer quatro exercícios seguidos e vai repetir quatro vezes. Vamos lá. Faz a puxada. Isso. Um. São 15. Puxada. Aqui. Isso. Três. Quatro. Ó, deixa mais afastada a perna. Agora. Cinco. Seis. Vamos fazer dez, tá? De dez a quinze. Seu nono. Nove. Dez. Aí. Descansa. Você viu que você virou muito aqui, o quadril. Tem que deixar a perna um pouquinho mais afastada, tá? Pra conseguir estabilizar. Próximo exercício. Vou mostrar pra ele aqui. Eu vou fazer o próximo, tá? Mas vocês continuem. Bíceps. Vai. Flexionar o cotovelo. E fazer o desenvolvimento. Voltou. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Certo? O próximo que a gente vai fazer em sequência. Vamos fazer aqui com o garrafão e uma toalha. Vem me ajudar, vai, Marçal. Alvo. Vai puxar aqui, ó. Encaixa aqui a toalha nesse... Nesse encaixa aqui. Aí vai puxar, ó, com a mão aqui até o queixo e volta. Uma alça. É, encaixa aqui na alça. Muito obrigada. Puxa aqui até o queixo e volta. Quinze, beleza? Vamos lá. Esse é o primeiro round. São quatro. Um. E certinho. Dois. Aí vocês... Ó. Pode continuar. Deixa o pé na largura do ombro. O joelho um pouquinho flexionado. Abdômen contraído. Glúteo contraído. E faz essa puxada. Vai trabalhar aqui um pouco de trapézio, tá? Até o queixo, ó. Puxa até o queixo. Sexto. Um. Um. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Boa, beleza? Agora, usando as duas garrafas, pode ficar aí, viu? Que você vai fazer assim. Vai fazer elevação quadrada. Como seria? Elevação frontal mais elevação lateral. Então, a gente vai estender. O otovelo deixa só um pouquinho flexionado. Eleva até a altura do ombro. Abriu. Fechou. Abriu. Voltou. Fechou. Elevação lateral junto com o frontal. Tá bom? Vamos lá? Quantos peças? Quinze. Eu vou contar pra você. Pode começar. Um. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Desceu. Oito. Nove. Dez. Onze. Respira junto. Beleza? Aqui tem treze. Mais duas. Quatorze. Quinze. Vai. Nós fizemos aí quatro exercícios que foi a remada com... A prancha com a puxada aqui. Fizemos o de joelho aqui, o bíceps. Fizemos a elevação quadrado. Deixa eu dar uma colada aqui. E a remada alta com o garrafão. A gente vai fazer mais três séries desses exercícios em sequência, com a sua ajuda. Então, vamos pro primeiro, que é a prancha com a remada. Troca a garrafa, faz o joelho e repete os movimentos, tá? Ele vai estar fazendo, vocês prestem aí atenção também e executem. Vai precisar de uma garrafa só, tá, galera? Se vocês tiverem aí alterna na casa de vocês, pode usar o outro pezinho, que seja um saquinho de feijão. Pode usar também. Vamos lá. Vamos ser dez. Um. Joelho. Aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha aqui, né? Puxa. Oito. Puxou. Nove. Dez. Ó, nesse final ele deu uma mexida aqui no quadril. Tentem prestar atenção nisso, tá? Pra manter esse controle. Vamos afastar mais a perna, é que no final vai ficando mais pesadinho também. Vamos lá. Agora você vai fazer aí, ajoelhado, o bíceps, mais desenvolvimento. Ajoelhou. Bíceps. Ó, cotovelo coladinho aqui do lado do corpo. Vai flexionar o cotovelo. Bíceps. Flexionou. Aqui. Agora faz assim, ó. Desenvolvimento. Aí, voltou pro bíceps. Aí foi um. Olha pra frente. Dois. Contraia o abdômen. Quatro. Respira bem. Bora. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Desculpa os rachos latindo aí. Estamos todos em casa, né? Dez. Mais cinco. Onze. São quinze. Tá bom, galera? Treze. Quatorze. Mais um. Quinze. Segunda série é essa. Vamos fazer a remada alta agora com garrafão. Tudo bem? Tudo bem? Então, a gente já fez abdômen, costas, bíceps, ombro, trapézio. Vamos fazer daqui a pouco de novo um pouquinho de... Gente, eu tô ficando doida. De ombro, tá bom? Vamos lá. Quase aqui. Quinze. Um. Dois. Três. Isso. Abdômen bem contraído. Quatro. Respiração. Sete. Oito. Ele tá esfergando aqui. Nove. Dez. Dez. Valeu. Onze. Doze. Treze. Respira. Quatorze. Mais uma. Quinze. Pega, hein? Vamos fazer agora a elevação quadrada. Gente, sem descanso, beleza? Pega demais. A gente só tá descansando um pouco porque eu tô parando pra dar uma explicada, tá? Vamos lá. Quadrado, né? Isso. Pra frente, até a altura do ombro. Deixa o cotovelo um pouquinho flexionado. Aê. Três. Abdomo contraído. Arruma a postura, elegância. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Respira bem durante, tá? Treze. Mais duas. Bora, bora. Quatorze. Quinze. Boa. Tá me ver uma água? A gente vai, então, sem descanso. Beleza? Se você quiser beber uma água aí, dá um falo assim rapidinho, sem enrolar. E vamos continuar. De novo. Com a garrafa. Qual que é isso? Prancha. Remada. E joelho. Dez, tá bom? De dez a quinze, tá? Se você aí em casa conseguir fazer quinze, a gente aqui vai fazer dez. Se você aí quiser fazer quinze, tranquilo. Se quiser fazer vinte, faça vinte, você consegue. Vamos trabalhar aí, bora. Afasta bem perto, né? Um. Tenta não mexer aqui, ó. Vai. Dois. Aí não tem como. Três. Puxa. Faz a remada aqui. Quatro. Vai lá. Cinco. Se pega, hein? Seis. Sete. Aí dá vontade de acabar logo. Oito. Mais dois. Tenta não mexer aqui o quadril. Vai lá. Nove. Só mais um, só mais um. Dez. Aí, beleza. Descansa um pouco. Agora já pode ficar aí a joelhado mesmo. Que é com a garrafa. Com a um. Vamos lá? Gente, esse aí vocês se preparem, hein? Porque esse primeiro é insano. Bora. Comprar o abdômen. Olha pra frente. Vamos lá. Um. Dois. Bíceps de desenvolvimento. Três. Aqui são quinze, tá bom? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Eita. Dez. Onze. Doze. Treze. Amanhã, acho. Não corre, não. Amanhã. Quatorze. Quinze. Beleza. Dá uma descansada. Elevação quadrada, tá? Levantou. Abriu. E abaixa aqui. Vou dar uma olhada. Pode começar. Um. Ah, é quadrado, né? Dois. Três. Tá difícil? Tá pouco. Tá na última, já pega. Não é a última, tem mais uma. Quatro, né? Vou matar o pessoal aí. Mas também vão agradecer depois. Seis. Sete. Oito. Tá pegando por causa da camiseta. Nove. Dez. Quinze. Esse aqui tá bem? Quinze. Onze. Doze. Treze. Bora. Quatorze. Quinze. Boa. Agora eu... Gente, prepara que são os últimos desse circuitinho que eu mostrei. Tem esse aqui também, né? Depois a gente tem um outro circuito, só que é de três exercícios que é mais focado em peito e tríceps. Dois, ok? Vamos lá. Bora? Pode começar. São quinze. Três. Você tinha pulado direto pra regulação lateral? Bora. Termina esse termo. Cinco. Não tem problema. Seis. Sete. Oito. Nove. Nós só invertemos os exercícios, sem problemas. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aí, com a garrafa lá no chão agora. Será? Aí é a última janula, né? Perde o colega ou não? Isso aqui é difícil, velho. Prepara, então dá uma descansada nos dez segundinhos aí. Nada a ver. Bora. Um. Joelho. Dois. Joelho. Três. Quatro. Cinco. A estabilidade aqui. Seis. Sete. Oito. Faltam dois. Nove. Foram dez. Eu fiz o contrário aqui. Aqui. Ele deu uma compensada com o quadril um pouco pra cima. Se for compensar alguma coisa aqui o peso, só não joga pra baixo, tá? Jogar um pouco pra cima, tudo bem, que no final você já tá um pouco mais cansado. Mas tenta contrair o máximo e manter a postura ali com maior qualidade que você conseguir, tá bom? Agora a gente vai fazer o ajoelhado. Ajoelhado. Quinze. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Tá acabando esse. Seis. Sete. Oito. Nove. Contrair o abdômen. Dez. Tá suando? Um pouquinho já, a última. Onze. Doze. Vamos lá. Treze. Quatorze. Mais um. Quinze. Vamos fazer com a garrafa aqui, ó. Garrafão, remada alta de novo, tá? E por último, elevação quadrada. Uma postura, unha as escápulas. Dois. Vamos lá. Vamos lá. Um. Puxa aqui até o queixo, tá, galera? Dois. Três. Quatro. Quantos vezes aqui? Quinze. Tudo quinze? Cinco. Aham. Só o primeiro que é de dez a quinze. Faz com a garrafa aí. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Só uma coisa antes dele fazer a elevação quadrada, ó. Deixem atenção como ele pôs a garrafa no chão e como ele tirou. Vem cá. Ele fez assim. Quando vocês forem pegar, sempre agacha, tá? Pega. Aí vamos começar nosso exercício com postura e elegância. Só pra mostrar. Ah, foi de propósito, né? Foi de propósito, claramente, né? Vamos lá. Quadrado. Elevação quadrado. Bora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dois. Três. Vai ficar escuro, né? Quatro. Cinco. Isso aqui é quinze, né? Tá bem? Seis. Sete. Quanto é dez? O primeiro, só pra respirar, né? Eu sou bastante, acho que sou besta. Doze, anda aqui o abdômen. Bora. Aqui a camisa não ajuda. Só pra respirar e todo mundo. Quatorze. Boa, quinze. Esse round aqui de exercício fechou. Tá? Agora a gente vai começar. Os exercícios pra tríceps vão ser só três séries agora, de quinze repetições cada uma. De dez a quinze repetições cada uma, tá bom? Você pode beber essa água, hein? Pode beber, que a gente não vai usar ela agora, tá? Depois é importante, né? Se hidratem, se hidratem, lembre-se. Primeiro que a gente vai fazer aqui é prancha invertida. Então ele vai deitar aqui, vai ficar um minutinho. Deixa o cotovelo só um pouquinho flexionado e mantém. Vai ficar um minuto aqui. Não consigo fazer isso não, né? Deixa eu ver. Não faz. Faz você isso aí. Você quer dar uma desganzada? É, quer alguma coisa. Eu vou fazer um minuto essa frente invertida, tá? Vamos começar. Depois a gente vai ver o próximo. O próximo aqui é gargíssimo. Verdade. Vou manter aqui. Se vocês conseguirem, é flexiona a perna. E vai tocando com o braço no pé contrário. Tá? Mantenha lá. Eu não consigo ver meu relógio. Deixa eu ver. Agora que foi 20 segundos. Mentira! 20 segundos pra ter que acabar. Não deixa cair, tá? Quadril. Sem cuidado, né? Deixa eu ver. 3, 2, 1. Foi. Um minuto. Um minuto de prancha aqui invertida. Agora eu vou pedir pra ele mostrar uma de frente, tá? Ó. Ele vai fazer a flexão diamante. Como que é a flexão diamante? Não precisa lá. Não precisa lá. Quem quiser usar um baninho. Quem quiser usar aí o colchonete, pode usar, tá? Flexão diamante. Vai fazer diamante aqui, ó. A mão. Um triângulo. Bora? Pode fazer? Pode. Ó, o cotovelo aqui vai pra trás. Quantos de seguir? 10 a 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só 10, tá bom. 10. Só vou mostrar pra eles. Se vocês não conseguirem fazer com o joelho fora do chão, que nem ele tava fazendo, pode colocar o joelho no chão e fazer o mesmo movimento. Tá, faz de lado, faz de lado. Eu uso o tanto por causa aqui que tá molhando o sono. Vou botar no chão. Mas esse aqui você vai deixar mais fechado, ó. Uhum. Aí vai ficar um pouco mais fácil, tá, galera? É. Mas o importante é que a mão deixa um pouquinho aqui embaixo do peito, aqui, ó. Você tá me ajudando aqui. A mão deixa um pouquinho aqui embaixo na linha do peito. Se você não conseguir fazer essa flexão diamante, você pode fazer a flexão com a mão normal ali, que a gente executa normalmente. Galão? Vou usar um pano? Não, sem um pano. Você vai segurar aqui. Vai fazer um plantês. Deixa o cotovelo fechadinho e estende o cotovelo. Pode ser esse da mim? Pode, deixa eu ver, pode. Deixa eu testar esse aqui. Agora deixa eu fazer o seu aqui pra ficar melhor. Esse aqui pode colar. Ah, esse aqui é melhor. Faça. Pode jogar quantos desse? De 10 a 15. Acho que 10 tá bom. Um. Vamos fazer de 10 a 15, tá bom? Vamos fazer a frente. 2, 3, abdômen contraído. 4, fechadinho aqui. 5, 6, 7. Respira, tá? Durante o exercício. 8, 9, 10. Aí, vamos fazer de 10 a 15 ali na casa de vocês. Onde vocês estiverem. Prancha invertida, um minuto. Pode fazer. Eu acho que não sei. Eu vou tentar fazer, vai. Olha, você chama o ajudante, o ajudante fala, pode fazer. Não sei se eu consigo usar aqui. Como é que é o negócio? Consegue sim. Se você aí de casa acha que você não consegue, você consegue. Consegue, né? Eu que sou um homem. Olha lá, vai lá. É assim, né? Isso. E o braço aí fica assim. E tira o quadril do chão. Só isso? É. É, mas pega, hein? É, você já fez algumas coisas. Deixa um pouquinho flexionado aqui. Como que eu tô flexionado? Aí, assim? Só um pouquinho e sobe. Olha pra ver. Dobra a perna. Coloca o pé no chão. Dobra o joelho. Aí, é o melhor. Então tu faz. Não é coisa que dói. Fica assim. Assim, assim, dói. Assim. Por quê? Olha pra trás. Levanta aqui o quadril um pouco. Deixa um pouquinho flexionado. Botovelo? Só um pouquinho. Ah, um pouquinho dá. Então, só um pouquinho. Dói. Vai faltar 20 segundos. Só? Caramba, você pega o último braço, também? Também. Misericórdia. Espera aí. 10 segundinhos. Respira aí. Olha pra cima. O meu é meia hora. Respira. Respira, não desiste. Aê. Sai devagarzinho, tá? Flexão diamante. Vai fazendo uma sequência do outro, uma sequência do outro. Vai ficando pesadíssimo. Faz uma presa pra seus alunos. Flexão diamante. É? Eu vou fazer com o joelho no chão, tá? Respira aí também. Ó. Aqui o triângulo. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fiz dez. Vou fazer também o tríceps aqui. Tríceps francês com o garrafão, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Obrigada. Cinco. Seis. Se alguém pode ajudar isso aqui. Sete. Oito. Nove. Dez. Se você tiver alguém pra te ajudar nesse em casa, tá? Chama a pessoa pra treinar e ela te ajuda aí na postura desses exercícios, tá? Das dicas que eu falei. Vamos lá pro... Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Elevação. Prancha, tríceps. Tudo de novo agora. Bora. Pode fazer o... De trás aí. Mostra o que você vai fazer. Ei, tá aqui muito bom. Vamos lá. Não, não é verdade. É que lá, né? E aí, não. Não, lá. Bora. Traxando um pouquinho o cotovelo aí. É ruim, né? Levanta o quadril. Tá vendo? Não é fácil, gente. Até o professor também, ó. Você também é professor. Ainda não. Futuramente. Vou dar tudo informando. Ó, levando um pouquinho aqui, ó. Tira alguém pra ajudar em casa. Só pra dar uma ajudinha assim, bem de leve. Só põe um dedinho. Só tem um... Só pra lembrar da postura. Não, não para. Vê aí, tá pra mim. Uns segundos. Ah, vê isso. Quatro segundos. Esse é o último round, tá? Ah, tá. Três, dois, um. Foi. Um minutinho. Agora eu faço. Agora os dois últimos. Flexão diamante. Esse aqui é da hora, hein, galera? Esse aqui é bom. E o tríceps. O macho é bom. O mamãe não gostava. Pode mandar já? Pode mandar. Ó, mão aqui. Direcionada no peitoral. Posição de diamante. De dez a quinze, tá aí na sua casa. Ou assim, ou com o joelho flexionado. Não deixem de respirar. Muito obrigada. Quinze. E último, hein? Pra fechar. Francês. Ficou vontade. Eu ia morrer o galo. Bora. Um. Dois. Três. Vamos andar, vamos andar. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Contra o abdômen. Nove. Dez. De dez a quinze. Pra você que chegou até agora. Até o final do vídeo. Parabéns. Mais um treino concluído. Gostou? Se inscreve no canal. Dá um gostei. Compartilha com seus amigos. Tá bom? E até o próximo treino. Se dediquem aí, viu? Vai valer a pena. Beijos. Beijos.